Foi ontem à tarde na cidade de Bragança Paulista. O motociclista vem pela rua e bate no carro que está saindo. Ele é arremessado contra um caminhão e cai no chão. Veja novamente. Está aí a imagem impressionante. Ele tenta se levantar, mas atordoado não consegue. Apesar da violência da batida, o jovem de 18 anos só quebrou um pé e um dedo da mão.